Olha, se você quiser, eu posso abrir uma champanhe, sabia? Só pra você. Tobias revela a verdade pro seu pai. O que tá acontecendo aqui? Você enlouqueceu? Por que você tá quebrado as coisas? O senhor não pode dormir com essa mulher! Por que não? Porque ela é minha namorada. E agora, terá que escolher entre o amor e o poder. Qual vai ser? Essa mulher? Ou a gente, essa casa? Amor Sem Igual Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.